Vem pra cá minha amiga, vem me ajudar aqui. Olha só, esposa do pastor, tudo bem com você? Tudo bem. Que bom! Você vai chamar a nossa próxima atração. Pode usar esse microfone aqui. A nossa próxima atração é essa moça que canta a música gospel e canta muito bem. Agora que você está restabelecendo saúde, mete bronca aí. É com você minha amiga. Nós vamos chamar agora a última caloura. Isso? É Lucy Silva. Vamos aplaudi-la? Como é difícil voltar e encarar meu passado Quantos erros eu cometi e ainda assim tu me amas Confronta-me Quebranta-me Vem e muda o meu nome E envergonhado eu nunca Jamais serei Peniel Eu tenho visto o Senhor Peniel Tenho lutado com Deus Vou morrer Morrer pra mim mesmo E mudar minha história pra sempre Peniel Peniel Saio daqui Vencedor Peniel Levo essa marca em mim Pois estive face a face com Deus Deus Como é difícil voltar e encarar meu passado Quantos erros Quantos erros eu cometi E ainda assim tu me amas Confronta-me Confronta-me Quebranta-me Quebranta-me Vem e muda o meu nome Envergonhado Envergonhado Eu nunca mais serei Peniel Eu tenho visto o Senhor Peniel Tenho lutado com Deus Vou morrer Morrer pra mim mesmo E mudar minha história pra sempre Peniel Peniel Saio daqui Vencedor Peniel Levo essa marca em mim Pois estive face a face com Deus Peniel Peniel Eu tenho visto o Senhor Peniel Tenho lutado com Deus Vou morrer Morrer pra mim mesmo E mudar minha história pra sempre Peniel Saio daqui Vencedor Peniel Levo essa marca em mim Pois estive face a face com Deus Com Deus Com Deus Com Deus Com Deus Com Deus Eu estive face a face com Deus Face a face com Deus Peniel 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 Obrigada Obrigada Parabéns Parabéns De palco Parabéns Mediante Cos no juda 想 untilo Local